Em 1502, após a descoberta do Brasil por navegadores portugueses, localizada na região do Rio de Janeiro, foi descoberta uma ilha que viria se tornar um marco crucial na história da colonização do futuro Estado, a Ilha do Governador, que na época era habitada por indígenas da etnia Tupi, com o nome de Temeninós, que lhe chamavam de Paranapuã, cujo significado era a Ilha do Mar, conhecida também pelo nome de Maracajás, devido a uma raça de felinos nativos da ilha. Habitada também pelos indígenas da etnia Tupinambá, do ramo Tamoio, eram rivais nas disputas da região rica em pescados, fontes de águas naturais e um solo fértil, que futuramente, com uma colonização, se desdobrará em várias fazendas de abastecimento para a cidade do Rio de Janeiro. Veremos agora um pouco da invasão francesa no Rio de Janeiro, que deve ser o fato de Martim Afonso de Souza não ter se interessado em desenvolver a capitania. Justamente na parte cententrional da capitania de São Vicente, onde se localizava o Rio de Janeiro. Facilitando com isso a ocupação e a aliança dos franceses com a etnia Tupinambá, que formavam o que hoje podemos chamar de Confederação Tamoio, por sua extensão em todo o território da capitania de São Vicente. Invasão essa liderada por Villeganon. Porém, a pequena ilha, conhecida como Paranapuã, Paranapicu, Ilha do Gato, continuava sua trajetória rumo ao futuro. Em 20 de janeiro de 1567, com a chegada da esquadra de Cristóvão de Barros, Estácio de Sá e seus aliados indígenas, os Temeninós, desfecharam ataques fatais nas forças francesas, na região de Uruçumirim, atual Praia do Flamengo, e Paranapuã, atual Ilha do Governador. Não pôde colher os frutos de sua vitória, pois vítimas de uma flecha envenenada, veio a falecer. Mostrando para vocês agora, o local onde localizava-se uma aldeia da tribo do Temeninós, aqui no bairro do Galeão. Tanto é que até hoje, tem uma rua com o nome de Maracajás, uma placa indicativa mostrando o lugar. Em frente à igreja Nossa Senhora do Loureto, agora temos então, uma visão geral da estrada dos Maracajás. E essas casas que vocês estão vendo, são residências de militares, portanto, uma vila militar. Bom, gente, estou chegando ao final do vídeo, dessa breve exposição dos fatos históricos, de alguns fatos históricos, aqui no bairro do Galeão. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe. E se vocês quiserem apoiar o meu canal, que está começando agora, estou deixando na descrição a minha chave Pix, caso alguém queira colaborar com o canal. e se vocês quiserem apoiar o meu 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 canal.